O Governo do Estado está fazendo um carnaval sem cordas, cada vez mais nas ruas, mais democrático, popular, pra todo mundo pular, um carnaval cada vez mais pipoca. Quinta na Barra tem Ivete e Luiz Caldas, e na terça tem Moraes Moreira, na avenida, quinta é dia de Léo Santana, e tem muito mais atrações. Confira a programação no site, carnaval sem cordas é do Governo do Estado. Bahia, terra mãe do Brasil.